E pior, Valdir, eu fiquei sabendo aí, porque a empresária aqui que era dona do local, a Miriam Abicair, ela tomou um golpe, como eu comentei no começo do vídeo, que vocês vão saber mais aí, a gente vai fazer um voo com drone, vocês vão saber toda a história. E eu fiquei sabendo, Valdir, pela uma reportagem que a filha dela falou, que a mulher sofreu tanto, porque isso aqui era a vida dela, né? Isso aqui era a vida dela. Ela sofreu tanto que ela está hoje numa casa de repouso com problemas psicológicos, por conta do golpe que ela tomou aqui. Não, deve ser tudo um golpe. Ah, então, ela se separou do marido dela, tem outra coisa, por que ela sentiu esse golpe, além de ser coisa mais da vida dela, quando ela se separou do marido, ela não quis nada do marido, ela saiu com o que ela tinha, acho que o dinheiro que ela tinha, que ela conseguiu, ela comprou um sítio aqui, e ela montou isso. Ela ficou com a vida dela. Ela não quis nem brigar com o marido dela por causa de coisa de herdeiro, e ela montou isso, por isso que é a vida dela. E você está falando do marido? Uma outra coisa interessante da vida da Miriam, que era uma empresária, a Miriam Abicair. Eu não sabia desse problema que ela foi separada, mas ela chegou a namorar, sabe com quem? Com o presidente Figueiredo. Lembra do presidente Figueiredo? Vou colocar umas fotos aí para você ver. A Miriam Abicair com o presidente Figueiredo. Caramba, ela chegou a namorar. Namorou. Uma paisagem de muito verde, a 900 metros de altitude, clima agradável, alamedas floridas entre cantos de pássaros. Esse espaço foi construído em Itatiba, com muita dedicação pela empresária Miriam Abicair. Olha, eu vinha de uma cadeia de hotéis há 14 anos, né? Na cadeia Vila Rica de hotéis. Daí eu me separei do meu marido e abri mão de tudo que eu tinha. Fiquei abri mão de tudo, eu não queria brigar com ninguém, entendeu? Tinham quatro hotéis que eu havia construído, que eram meus, mas eu não quis brigar. Abri mão e eu tinha esse sítio que eu havia comprado com uma casa que eu morava no Sumaré. Aí eu pensei, quem sabe fazer um spa. O Spa Sete Voltas é considerado área de proteção ambiental. Uma combinação de conforto e elegância. Um convite para quem quer entrar em forma, perder peso, ganhar amigos e aliviar o estresse. Olha, pessoal, tá vendo a piscina lá, ó? Nós estamos procurando essa... Tá vendo? A piscina tá aqui, ó. É. No fundo, não sei se dá. Isso, tá com o dedo aí e tem a mandala. Essa é a mandala. Essa aqui é a mandala, que o pessoal pisava aqui, que é cheio de pedrinha aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ver se encontra. Por essa posição, dá pra perceber que, ó, se a piscina tá aqui, ó, que é essa piscina. Ela deve estar mais ou menos ali. Ela deve estar pra lá. E o kiosquinho que você falou, Valdir, o kiosquinho era daquele lado mesmo? Era daquele lado. Daquele lado. Aqui do outro lado, acho que era banquinho. Tá vendo o kiosquinho aqui, ó? Olha, pessoal, como que era esse negócio, ó. Tinha uma casinha aqui no meio, ó. Tá vendo? Tinha uma casinha aqui no meio. E aí a mandala, que deve ser aqui pra cima, que a gente vai procurar agora. A piscina. Tá. Aqui... Olha, essa mandala que eu tô falando pra você, ela devia ser por aqui, entendeu? É. Ela não era longe, era junto com aquela piscina, perto daquela piscina. Aberta, que você tá falando. Pra cá. E essa piscina... Agora, a mandala que eu queria ver onde que tava, cara. Eu acho que ela era pra... Então, aqui, ó, Cris. Aqui era a escada pra onde descia na piscina, tá vendo? Já... Ah, achei uma escada aqui. É, não... Você vai ver na foto. Olha só. Ah, que é verdade, pessoal. Tem umas fotos tiradas aqui, ó. Tem a parte de madeira. Que mostra esses coqueiros aqui, ó. É. Essa... Você viu que... Aqui, cheio de cadeirinha de piscina. Isso. Tem um quiosque ali, ó. Naquele canto. Ou é nesse... Não, aqui, tá vendo ali, ó? Aqueles troncos no chão. Sim, sim. Tinha um quiosque ali, bonito. Pessoal, dá uma olhada nessa cena aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa piscina. Olha a foto que eu vou pôr aí pra vocês. Olha a minha também. Não, mas você vai ver que legal. É simplesmente incrível, né? Como que era e como que tá esse local. O spa foi considerado o spa mais luxuoso do Brasil. Não, você pode... Nessa situação. Você pode imaginar que aqui, na do Adriana Galisteu, né? E aqueles outros... É, a Adriana Galisteu casou aqui, pessoal. Casou. Ó, vou mostrar também fotos dela aí. Não, pra gente mostrar pra vocês a importância, né? Do spa e o que ele tinha de importância pro Brasil. Muita gente conhecia e vinha aqui. Muita gente famosa. Uma lareira aí, Valdeon. Olha aí. Como é aquela lareira? Então, cara. Quando a gente chegava aqui, a gente encostava lá e tirava foto. Olha o piso, como que era. Você via todo o piso. Não precisa ver mais nada. Então, não sei se era uma parede que tinha que sair lá. Não, não era uma parede. Olha a lareira, pessoal. Vou mostrar pra melhorar aqui pra vocês. Cuidado com o prego aí, tá? É. Isso aqui era uma lareira. Bonita. O ambiente devia ser extremamente aconchegante, né, Valdeon? Ah, com... Com certeza. Imagina aquela época friazinha, a lareira acesa de noite. Que era top. Top, né? Uma porta. E a... Essas árvores não eram aí, né? É, não tinha nada disso. Com certeza cresceu tudo logo depois. É que talvez tinha uma vegetação interna, mas quando você não tem o controle... Ela toma conta. Ela toma conta. Um enfeite, assim, com planta, né? Mas você sabe como funciona. Cai um galinho. Caiu... E vai nascer. Aí começa a vir bicho pra cá. É, traz a sementinha. Aí acabou. Você quer chegar na outra lareira? Onde que é? É... É aqui, ó. Mas eu não cheguei lá. Por isso que eu ainda não achamos. Não, deixa. Vamos... Eu achamos uma aqui. Eu queria ver... Legal aqui, hein? Onde que ele foi que passou? O pitinho tá aqui. Aqui tem outra lareira. Caralho, tem um subsolo aqui. Depois vamos ver. Onde que passou? Onde que passou? Ai... Olha que legal Eita, galera Vamos ver aqui Aqui tem um desenho Muito legal Top, hein? Que aventura Deixa eu chamar o Cris Caramba, é o que eu achei aqui Hum Chafariz Sei lá Acho que tinha um Será que tinha criador de peixe aqui? A água está bem suja Deixa eu chamar o Cris Eita porra É, a árvore tomou conta aqui, né? O Cris Caramba Tem um lugar top aqui pra gente ir Sério? Lanterna Precisa Acho que eu tenho uma aqui Pega então que vai precisar Descobri agora Não sei se está boa aqui Mas vamos ver Você ligou? É Cara Eu estava andando por aqui Então, cara Olha só Onde será que isso vai? É um porão Então, cara Cara A gente andou tudo isso aqui É o único porão que tem aqui, né? É, nunca vi Imaginou que Vamos descer? É um porão, vamos ver o que que tem aí Eita Então vamos Cuidado aí, moleque Aí deve ter bicho, hein? Não, aqui deve ter de tudo Cara Meu Deus, cara Meu caramba É um porão, cara Eita, cheio de morcego, cara É, deve ter morcego Nossa, tem muito Aranha Cobra Jacarela É tipo um vestiário Caramba Mas dá pra ver? Cadê? Cadê? Deixa eu pegar a sua Pra iluminar A minha fica A sua plantarna vai estar mais forte que a minha Não, o problema é que a minha fica dando aqueles Ah, no vídeo, vê Vê se como vai alguma coisa Eita, aqui tem um mordendo aqui Meu, tá cheio de morcego, cara É, eu gosto de fechado, né? Nossa Desce aí Caramba Tá cheio de morcego Ele desataca? É, depende Tem bastante morcego mesmo Acho que eu não Mas só tem isso aqui Só Só Sabe o que pode ser isso aqui, cara? Tá cheio de azulejo Pode ser uma sauna, né? É Acho que é Olha, tá cheio Ilumina uma morcegarada aí, ó Botada de morcego Eu acho que era uma sauna, cara Tá com cara de ser uma sauna isso aí Tá vendo? Tem uns negócios no chão ali, ó Filma o chão Olha lá, olha lá Tipo um ralo Tá vendo? Tem um negócio de madeira Tipo como se fosse um banco É Acho que era uma sauna aqui Tem um buraco ali no canto, olha lá É Cara, tá carregado de morcego Mas não tem nada ainda Mas não tem nada ainda É Foi muito legal Pelo menos foi um achado, né, cara? É Ai, meu Deus do céu Qual a gente mesmo, cara? Ai, meu Deus Pessoal, olha lá o buraco, ó Eita Cara, é um subterrâneo do lugar aqui mesmo É Bom, então vamos lá, né? Pessoal, vamos ver se a gente acha, né? Você acha que aqui é melhor? Ah, tem um caminho aqui, ó Pessoal, vai clicando no chão aí, viu? Melhor que é na frente, então Com a cavarinha Espera aí, velho Eu vou ligar aqui, a câmera Tá estimando aqui até lá Bom, então, pessoal, estamos chegando aqui, ó Aqui, ó Aqui embaixo, né? Pelo ângulo que a gente viu a foto A mandala vai ser pura fechinha É claro que parece pra tomar piscina Os apartamentos já estão tomados pelo mato? Não, aqui... É que pedrinha, né? Talvez ela sobreviva por causa da... Uma coisa pura aqui, assim, né? Vou agirtar com a varinha na frente e vai na frente. Vendo que não tem cobra, não tem nada. Eu vendo, né? Será que é onde esse é aberto aí, ó? Achamos! Achamos, Aluto! Vamos ver se é por aqui, aí, Cris. Achamos! Nossa, tá toda tomada! Eita, eita, eita! Aqui, Cris. Tem uma escadinha aqui, Cris. Tem uma escada aí? É. A gente não viu isso, viu? Aí, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? A lateral aqui, ó. Essa aqui era a mandala. Tinha uns correm-mão, tá vendo? Tem um buraco, ó. É, então. Tem uns buracos aqui, ó. Tinha uns buracos aqui, ó. Aqui eram... Depois a gente vai pôr a foto. Ah, pessoal, entra... Acho que a entrada era por ali, que tem uma escadinha, né? É que, infelizmente, não dá pra ver o chão, né? Pra tudo tomar. Vê se a gente acha aqui alguma coisa. Ha, ha! Vem cá! Olha só o detalhe, pessoal. Olha o detalhe. Achei aqui, ó. O que que a gente... O que que a gente não acha, hein? Ha! Olha que coisa linda. Você achou as pedrinhas? Olha como que era, Mauro. E aí, pessoal. O Valdir achou, ó. Olha só. Tudo isso daqui é dessa forma aí, né, Cris? Exato. Tá vendo, ó, pessoal? As pedrinhas aqui que formavam o chão da mandala. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo, todo o piso era dessa forma. E aqui era com água. Tinha água até aqui. É, já tá tomada pela vegetação a grossura aqui. Olha a grossura da vegetação que tomou conta. Então, aí tinha água aqui. A água batia aqui assim, ó. Então você andava aqui, era tipo uma massagem que você fazia no pé. Andando nessas pedras com água, né? Devia ser muito top, né, Rolinho? Ah, devia. Imagina, o cara vinha aqui, ele tinha a melhor comida aqui, né? Fiz, né? Um, uma orientação, uma orientação de como se alimentar. E a ambiente física também é que se fazia. Um ambiente agradável. Um ambiente agradável. Olha aqui, pessoal, descendo aqui. Tem uma estradinha do lado ali, mas tem mais mato do que aqui. Isso aqui tudo é gramadinho, viu? Tudo graminha baixa, bonitinho. Você vê o detalhe da grama? Bem cuidado. Era uma graminha fininha, tá vendo? Era tudo... Cara, parece que tem coisa se mexendo ainda assim. Não, isso que eu ia falar. Daqui a pouco sai um jacaré daí, velho. Eu vi, parece que eu vi coisa se mexendo. Não, e ela é grande. Cara, isso aqui não deve ser raso, não. Não, ali chega um metro e noventa. Um metro e noventa ali? É, eu cheguei, ó, tava aqui assim, ó. Eu tenho um setenta, então eu calculei um metro e... Um metro e noventa, né? É. Olha a situação da cor da água aqui, ó. Você caiu aqui, você já era, velho. Cara, engraçado. Dois anos isso aqui, então. Chovendo, encheu. Chovendo direto, né? Meu irmão, o negócio era grande, hein? Vou mostrar aqui os detalhes. Tem uns canos aqui. Vamos ver se alguma foto a gente mostra como que era aqui, esses detalhes também. Aqui, aqui era o quiosque. Tem um quiosque aqui, então? É, eu não sei se é desse lado ou é daquele. Eu acho que é mesmo, porque tinha os pilar aqui, ó. Tem uns pilarzinhos ali. É, então, é, eu achei também que era os pilarzinhos. Mas isso aqui você sabe que pode ser mesinha, né? Será que era a mesa aqui? Não, mas tem um quiosque, eu não sei que lado que é. Sabe aquele filme que você tá beirando a piscina? E sobe o bicho, te peca. Porque eu vi o negócio era grande, viu? Que você mexeu aí, pessoal? É, eu vi, a água tava se mexendo aí, mesmo. É, como a... Bom, pessoal, a gente tá na piscina aqui. É, piscina do Croce. E a gente agora vai naquele ambiente lá que a gente não foi. Eu não fui no outro vídeo. E dessa vez a gente vai dar uma olhada. Vamos tentar mostrar pra vocês ali. Pessoal, isso é sempre ideia do Cris, viu? Eu só apenas vou praticar. Pera aí, Pera aí. Pera aí, Valdir. Então, a gente achou que tinha alguma coisa aí, né? É, vamos ver se o bicho vai sobreviver. Aí o Valdir teve a ideia de sacar essa pedra. Eu tive a ideia? Ah, tá. Não fui eu não, viu? Se tiver alguma coisa, vai aparecer agora. Aí sai cinco jacarés daí. Se for jacaré, a gente tá até a conta. Agora, se for um alien, vamos embora. Cara, essa água aqui eu acho que nem jacaré vive. Cara, esse local aqui parece habitável. Essa construção de tijolinho sempre é bonita, né? Olha aí, gente, você viu aqui o apartamento de 54? Vamos por... Você alugou qual, pessoal? Reservou? Pode, se lasvar. Chegamos no lugar que você não tem que esclarecer. É verdade. Chão firme, né? É. Olha aí, pessoal. Você acha que precisa desvantar? A gente tá com cara de ser meio do chãozinho, meu. Tá vendo? Agora aqui a gente precisa desvantar, mano. Tá vendo que tem mais ambientes no Brasil? Ó, aqui é bem legal. Mas esse aí, esse aqui é um número, esse aqui é outro, né? Ah, são dois, né? Aqui é um... Ó, aqui é um prato, aqui, ó. Não, aqui é uma porta aqui mesmo. Bom, aí é banheiro, né? Banheiro. Bom, aqui, pessoal, a gente tá mostrando mais umas coisas diferenciadas, né? Eu queria saber como é que chegava lá em cima. Devia ter escada de madeira aqui, ó. Tá vendo? Devia ter alguma escada de madeira, pessoal. É, devia ter alguma escada aqui. Pessoal subia por aqui assim e tal. É, a entrada do 56. Então, devia ter alguma escada aqui, ó. É, de madeira. É, bem nesse local. Tem uns negócios aqui, uns apoios, ó. É, bem legal. Nossa, bem top. Vamos só dar um rolê ali, vendo aquele outro. Deve ser a mesma coisa, mas... Esse aqui também, ó. A escada. Olha ali, pessoal, a escada. Olha, Cris. É, tem um pedaço de madeira ali dessa água. Ainda tem um pedaço aqui, ó. É, o que a gente pensou mesmo, ó. A escada de madeira ali, tá vendo, pessoal? E o pessoal tinha acesso ao 52. É. 50, 52. Com certeza o Ives ia no 51, que tá ali do lado. Ou no 13 ou no 51, né? No 13 ou no 51. Ou no 24 também, isso aí? 24, ele não tá querendo se mostrar muito. E depois, será que eu vou ter que apagar isso? Meu Deus do céu. Acho que ele não assiste meus vídeos. Deixa isso no vídeo. Deixa isso no vídeo. Se ele reclamar, é porque ele assiste. Se ele reclamar, é porque ele assiste. Se ele não reclamar, é porque ele não assiste seus vídeos. Quero ver seu comentário aí. Eita. Também tem 53 reclamar, ó. Ó, indicando, 53. Agora, você imagina que você... Lá, olha o que você tem que... Eu não sei como se via... Acho que um golfe. Ali, tem estrada ali, ó. Está no golfe? É, mas ali tá... Mas ali é um hotelinho, né? Não sei se era tudo de uma coisa aqui. Não, mas eu acho que tinha uma estradinha, ó. Sabe, eu acho que... Devia ter uma. É, devia ter uma. Mas olha, o local é muito gostoso aqui, né? Você está no meio da natureza, né? Esse aqui, eu não sei como que era a visão. Aqui tem um monte de árvore na frente, mas... Você tinha a piscina do lado. Aqui, acho que estava gás, né? De gás, é. Sei lá. Parece gás, mas você não tem envenamento ali, ó. É. Tem envenamento não de gás, né? Ali, para não entrar perda o longo, né? Ó, essa aqui... Olha essa planta aqui, bonita. A natureza mesmo deu esse destaque. Então, é, Cris. Que top, né? Verdade, né? Na parede. Elas estão subindo na parede ali, ó. Muito legal. Bom, pessoal. É mais ou menos isso aqui que a gente chegou aqui. A plantação vegetal, tá vendo? Que nem o Cris falou, tudo meio parecido. Vamos ver se a gente filmou outra coisa aí para vocês. Bom, então, Valdir, graças a Deus a gente conseguiu achar mandala, cara. Que coisa inédita, né, meu? Que top, gente. Eu achei que foi a última coisa que a gente fosse achar, porque é... Você viu, é raso? Não, porque eu achei que era uma coisa menor, mas quando você mostrou a foto... Não, é grande, ela é larga, né? O diâmetro é grande. E a sorte foi a piscina que a gente viu. A referência que a gente teve na piscina, né? Muito bom. E, bom, então, acho que aqui a gente até passou também, tem mais umas construções aqui. É, aqui já... O que é isso aí? Caramba, não vai ligar o olhar no lixepim, velho. Nossa, cara, olha. Tem um broso, um pedaço de mão, cara. Não, quem tem a amarrar uma mão aí... Um pedaço de mão. Olha que bizarro, cara. Meu Deus, olha que... Olha o tamanho da unha. Meu Deus, cara, que bizarro, cara. Olha, a pessoa amarrou aqui, ó. Qual que é o sentido disso aí? Uma mão amarrada na árvore. Se tivesse o dedo apontando ainda, né? Meu Deus do céu, cara. Cara, cada coisa que você encontra aqui, meu... Do nada, cara. Só tem nessa árvore aqui, ó. Olha lá. É. Que bizarrice total é essa, cara. Olha, pessoal. Aqui é estranho. Dá medo, né? Um negócio aí. Imagina a noite isso aqui. Nós estamos sozinhos aqui. Só escuta o som dos carros ali fora. Bom, pessoal, é isso aí. É uma curiosidade que a gente mostrou pra vocês aqui, ó. Uma mão amarrada na árvore. Oi. Dá tchau pra ela, hein? Tudo bem? Olá, aventureiros do YouTube. Tudo bom? Hoje estamos aqui de novo, nesse spa aqui, como vocês viram no vlog. Voltei aqui depois de dois anos e meio, quase três anos. E cada vez pior, cada vez a natureza toma mais aqui. Bom, um pouco da história dessa Miria Abicail. Abicail. Um menino estranho, né? Miria Abicail. Bom, ela foi... Ela sempre foi de classe alta, né? E ela, quando se separou do marido dela, tem uma história que ela contou que... Ela não quis brigar por direitos, que ela tinha... Ela tinha os hotéis, né? Ela já tinha essa prática de montar hotéis. Mas ela não quis nem saber dos hotéis quando ela se separou. Ela tinha esse pequeno sítio, né? Que é grande aí, né? Mas... Que a gente andou aí, viu? Que é bem grande. E... E ela montou esse spa. Ela se separou. Ela não quis nem brigar por direitos. Ela só ficou com a parte dela, que ela já tinha. Era esse sítio e montou esse spa. Bom, nesse spa, teve muitas... Muitas gente famosa veio aqui visitar. Esse spa se tornou uma das vedetes de São Paulo, né? E do Brasil, porque muita gente conhecia. Muita gente vinha aqui. Teve casamento. Teve um galisteu. Teve... Nossa, tem um monte de artista que veio aqui. Tchau, tchau. E essa Miria, ela era muito... Ela tinha um... Não, seu bom gosto dela e as ideias dela eram muito boas. Esse spa, você pode ver as fotos que vocês viram. Essa... Essa... Essa piscina, essa parte dessa piscina aqui. Coberta é a coisa mais linda, né? Vou colocar uma foto aqui, só pra vocês lembram um pouco da foto dela aqui inteirinha. Mas era muito bom esse spa, muito bom mesmo. Tinha paz atrás, sabe? Tinha paz atrás... Sabe, você tinha pro seu espírito, pro seu corpo físico... Você se realizava aqui. Era um momento de você esquecer do mundo lá fora. Eu acho que passou uma semana aqui... Era um paraíso mesmo. E ela quis proporcionar isso para os outros, né? Era... Eu acho que isso aqui era um pouquinho caro, né? Mas... É... Tinha esse espaço aqui pra quem tinha possibilidade. Aqui é os prêmios que ela ganhou, né? Já não aparece mais ali o set grandão. Eu tô fazendo aqui o voo com o drone. Já mostrando aqui, mas... O dono do voo com o drone é só pra vocês verem detalhes que não dá pra gente subir, não dá pra gente mostrar. Então... Vão acompanhando o voo aí. Eu vou entrando em lugares em becos que só o drone passa, né? Olha só isso daqui. Dá uma olhada. Será que passa? Passa. Olha, olha... Passa. Passou. É complicado aqui, viu? Tá vendo como que a mata toma tudo aqui? Meu, a mata... A natureza vai tomando o seu espaço de volta. É impressionante. Isso é questão de dois anos. Dois anos e meio. Já cresceu muito o mato. A gente passa... Tinha uma rua aí que dava até pra entrar com carro. Agora não tem mais como. Vamos lá. Iis... Weis... Bom, agora vou falar um pouco de como esse lugar chegou aqui, né? Mais ou menos o que eu li e o que eu entendi. Bom, essa Miriam que caiu, ela era uma empresária, ela cuidou disso aqui, ela construiu isso aqui e, sabe, administrar isso aqui é cansativo. E ela já estava cansada um pouco. E uns amigos dela apresentou uns árabes que eles iam administrar aqui, né? Ela arrendou para eles, arrendou isso daqui e eles iam administrar, ia trocar os pa frente e ela ia descansar um pouco, né? Depois, quem sabe, ela retornava aqui e continuava, mas ela queria pelo menos descansar, sei lá, um pouco. E o que aconteceu? Fizeram o contrato e eu me admiro um pouco a ela, né? Mulher experiente e como empresária, ela foi enganada, né? Foi passada por um golpe. No contrato, ela não tinha direito nem de entrar aqui mais, né? Futuramente, quando ela tentou ver aqui com o que ela não tinha mais direito a nada aqui de entrar enquanto nunca passe o contrato. O que aconteceu? Esses caras deram um golpe, roubaram muitas coisas aqui, usufruídos do lugar, não pagaram nada a mais, tudo que, conta de luz, negócio, não pagaram mais nada. E o que puderam levar, roubar, eles roubaram, né? E esse foi o golpe que ela tomou. E foi tão, assim, devastador, né? Que acabou com tudo, que ela não teve forças pra voltar a se recuperar, né? E aí você vai falar assim, ah, mas ela não foi na polícia? Foi, ela falou que tem várias queixas lá, ela falou que não cansa de quantas queixas foi dadas, de quantas... Mas você sabe como que é, né? Os caras fizeram de um jeito que ela não podia mais ter direito aqui nesse local. Bom, pessoal, e aí ela ficou tão deprimida, ela tava fazendo tratamento, ela tá no lugar fazendo tratamento hoje. Ela tá pobre, né? Não tem condições nenhuma. Tá precisando de... Ajuda de amigos. Quem ajuda, né? E esse lugar tá aqui. O lugar que podia tá funcionando, um lugar maravilhoso, né? Que podia tá ajudando muita gente. Tá aqui abandonado. Olha só, um monte de casinha, olha o sobremano com esse teto, ó. O pessoal roubou tudo o telhado. A primeira coisa que o cara vinha aqui é roubar telhado, madeira. Mas tá tudo... O que puderam roubar, roubaram. Encanação, fios. Isso aqui era uma estradinha. A gente tava tranquilo aqui, ó. Tinha nem... Olha esse matagal como tomou. Bom, pessoal, foi um pouco da história aqui de Miriam Abicayê. Um pouco desse lugar aqui, desse espaço. Espero que você tenha gostado. Vou com o drone aí conhecer um pouco da região, do lugar, viu? Pelas imagens aí, ângulos diferentes. Não se esqueça de se inscrever. Você que é novo aí, se inscreva no canal. Deixa seu like. Estive aqui com o seu meu amigo, o Cris, né? O Marcel e o Williams não vieram, né? Nós somos um quarteto. Então, fica aí. Espero que tenha gostado. Até mais. Um abraço. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo que vocês viram aí, né? O local aí que foi considerado aí um dos maiores e mais vitórios do Brasil, né? Vocês viram a situação que tá hoje. É, eu e o Valdir a gente conseguiu mostrar. Se você gostou do nosso trabalho, do nosso vídeo, apoia o nosso trabalho aí. Se inscreve no canal do Valdir. Não se esqueça de se inscrever, dá seu like. Ajuda muito a gente. Se inscreve no meu canal também, deixa seu like. Compartilha com quem você sabe que já veio, que conheceu. Se você já veio aqui também, deixe nos comentários, né? E considere aí apoiar o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Vocês viram a situação infeliz que tá, né? O local. Totalmente deteriorado. Isso aí foi a vida de uma pessoa, né? Ou de algumas pessoas. É, esclareada por um golpe de pessoas. E acabou com a vida de muitas pessoas. De emprego, de pessoas que trabalhavam aí. Muitas pessoas foram prejudicadas com o fechamento desse local. E por causa de um golpe, né? De pessoas que não se importam com a vida das outras, né? Então, obrigado aí, pessoal, por assistir o nosso trabalho. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.